Se você chegou aqui nesse vídeo tentando aprender a subir capa ou querendo descobrir por que você não está conseguindo subir capa, qual é o erro, você está no vídeo certo meu amigo. Você poderia muito bem estar procurando como usar hack, um aplicativo de hack para baixar ou alguma coisa do tipo um regedit, mas não, você está aqui procurando um vídeo de como subir capa, porque você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser um jogador melhor para ajudar o seu time, para ajudar os seus amigos e ser melhor também. Isso mostra que você é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, então já te peço para deixar o seu like e fortalecer com a sua inscrição, porque eu quero muito uma pessoa como você sendo meu inscrito. Então bora lá que eu vou ensinar para vocês tudo o que vocês querem saber, como subir capa, os erros que vocês estão cometendo aí na hora de subir o capa, por que a mira de vocês está tremendo, o que está acontecendo, bora para o vídeo então sem demora. Bom pessoal, o primeiro erro que vocês estão cometendo na hora de subir o capa é você ficar puxando o analógico. O que é puxar o analógico? Na hora que você vai atirar, você tem que estar parado para a sua mira ficar estável. Se você ficar se mexendo, você não vai conseguir ter uma precisão na sua mira. Então, como vocês estão vendo aí, na hora que vocês forem atirar, solta o dedo do analógico e só usa o botão de atirar. Quando você coloca o dedo no botão de atirar, puxando o analógico, automaticamente você já vai desestabilizar, a arma vai começar a tremer e você não vai acertar nada. Também pessoal, para ajudar vocês a subir mais capa, vocês podem colocar aquela habilidade que deixa mais estável a mira. Aí o que vocês vão fazer? Um exemplo, você está aqui, aí você vai subir o capa, aí você está indo analógico, aí você tira o dedo do analógico e começa a atirar subindo. Entendeu? Você vai pegar bem debaixo do botão e vai subir tudo, mas só que você não pode subir de uma vez. Você tem que subir devagar, porque se você subir de uma vez, a mira vai passar da cabeça ou então ela não vai grudar direito. Ela vai ficar espalhando. Então você pega, aperta o botão bem debaixo e sobe devagar, subindo reto para cima. Entenderam? O segundo erro aí que vocês estão cometendo é deixar o botão de vocês já atirar lá em cima do HUD. O botão do jeito que ele vem, ele vem de uma forma configurada, mas não é a forma correta. Então vocês tem que pegar ele e descer um pouco para baixo. Por quê? Na hora da movimentação, você for subir o dedo, vai ter espaço para você subir. Se não tiver espaço, vocês vão achar o topo da tela e isso vai atrapalhar vocês. Então desce ele um pouco mais para baixo, coloca aqui em um lugar que você consegue subir para você ter mais alcance da tela. Esse aí é um erro que muita gente comete. Deixar o botão mais para a esquerda ou mais para a direita, ele tem que estar mais ou menos posicionado onde o seu dedo fica, o seu polegar. Onde o seu polegar fica, mais ou menos ele tem que estar ali. Por quê? Se você já está com o dedo ali, você só vai apertar e subir. Você não vai precisar ficar mexendo o dedo. Isso vai te atrapalhar, porque na hora que você for colocar o dedo para lá, para voltar o dedo, na hora que você voltar, já treme a mira e já não encaixa. Outro erro aí, galera, é você ficar atirando e segurando o dedo. Não fica segurando o dedo, galera. Se você atirou, solta o dedo e volta de novo. Se você subiu, atirou, subiu, viu que não encaixou o capa, não continua. Solta o dedo, tira e começa de novo. Você vai de baixo para cima de novo. Não tenta ficar segurando o dedo, tentando levar a mira não, porque a mira começa a espalhar e você não vai conseguir. Tentou subir o capa, subiu, não encaixou, volta a mira para baixo ou para o lado, alinha ela de novo no cara e sobe. Porque se a mira não estiver alinhada com o cara, você não vai conseguir encaixar. Vai ficar apinando tudo, galera. Outra coisa, pessoal, quando você for tentar subir o capa, não clica de uma vez e vai subindo. Você pode tentar fazer isso aqui. Clica e espera um pouquinho, começa a atirar, né? Clica e começa a atirar um pouquinho e depois você sobe. Então você vai clicar, começar a atirar um pouquinho e depois você sobe. Porque a mira, quando ela começar a querer abrir para espalhar os tiros, você vai subir. Só que o que você vai fazer? Você está cometendo o erro de ficar atirando muito tempo. Então, por exemplo, quando você começa a atirar, aí a sua mira vai abrir, ela vai espalhar as balas. Então quando você atira e segura e leva para cima, ela vai começar a espalhar. E você não consegue acertar de forma alguma, porque a sua mira fica variando. Então o que você vai fazer? Você vai começar a atirar, vai tentar subir, vai parar. Aí o que você vai fazer? Recarregar, você vai agachar, você vai se movimentar, tentar alinhar a mira de novo e tentar atirar. Não fica tentando atirar muito tempo. Se não encaixou o capa, volta, tenta de novo. E você vai conseguir. E a última coisa, mas também não menos importante, é o tamanho do botão de atirar. Então, dependendo do tamanho do botão de atirar, aí você não vai estar conseguindo subir o capa. Porque ele vai estar passando da cabeça, ou então vai ficar muito pesado, grudando o peito. Então aí você vai deixar o seu botão de atirar por volta de 45 até 65, mais ou menos. No máximo até 65, 70. E no mínimo até 45 ou 40. É um tamanho bom para você deixar. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Falou e é nóis! E aí E aí E aí